Mami. Oi, chapa. Eu não quero tomar banho, não. Mãe, tem que tomar, guri. Mas por quê? Olha o horário. O dia inteiro, suando. Mas sou otário tomar banho pra ir dormir. Ah, tua mãe tá indo tomar banho também? É. Mãe, você é otária. Você também, você tá vindo com a gente? Ih, rapaz. Mas vocês estão me obrigando, então. Eu não sou otário por escolha. Mas você tem que tomar banho. Ah, eu vou, mas eu vou reclamar. Você não quer tomar um banho, tá mó calor. Tá de noite aqui. Vai ser bom, vai ser divertido. Eu só tô indo por causa disso. Mas eu vou querer que alguém lave meu pelo. Tem laranjinhas. Pera, vocês estão com calor, gente? Tá nevando? Eu tô morrendo de calor. Eu tô com calor também. Essa nevezinha aqui não tá ajudando muito, não. Ah, faz sentido. É, não, eu tô louca pra tirar a roupa e tomar um banho. Pera, vocês vão tomar banho pelada? Eu acho que não, né? Aqui é aberta. A gente vai colocar uma... Vai assim mesmo. Vocês tomam banho com chinelo ou sem? Sem. Eu tomo sem. Eu tomo com água. Justo. Mas quando você tá lá no chuveiro, na banheira, você vai com chinelo ou vai sem chinelo? Banheira, que rico. Ah, normalmente eu vou descalça. Ah, é. É assunto estranho, gente. Me sinto desconfortável. Falar de chinelo? É. Eu não uso chinelo. Você não tem pé, né? Oh, não menciona isso, não. Ele tem casco? Ele pode usar papete do ceninho? Eu acho que isso é bullying, Nami. Não, não é nada, Guri. Você usaria crocs? Isso é quase como um xingamento à minha família, mas eu vou fingir que eu não ouvi isso. Ele é reno. Por que o Zoro não pode ter vindo tomar banho com a gente? Porque ele é homem. Mas eu sou homem. Tu é reno. Você é um reno. Compreensível. Você é um homem reno. E se eu for um reno homem? Eu sou um homem reno. Mas você não tem problema de ver as garotas assim? Os homens têm. É verdade, eu não tenho interesse em vocês, não. Eu gosto de reno. O Sanji vendo a gente com pouco a roupa? Ele ia surtar, tipo, 200%. Ele é um tarado. Ele surtar só vendo vocês com roupa? Imagina isso, hein? Quem tem que entrar aqui? Qualquer homem, qualquer mulher. Vai. Gente, não fala japonês. Eu vou entrar no azul, que é de macho. Eu vou no vermelho. Vou no vermelho, né? Não quero mais ficar aqui, não. Eu tô sozinha. Eu posso entrar aí? Ah, vem, vem. Oi, Nuguri. Invadi. Oi, mãe. Os moleques vão tomar banho também? Eles não. Eles vão ficar nos cantos deles. Sei lá onde é que eles estão. Entendi. Mas aí, é só entrar na água? Vocês querem ir direto na água ou quer tomar uma aduixa primeiro? Geralmente tem uma duchinha aqui. Duchinha primeiro, né? Alguém me dá banho, por favor. Me dê banho, me dê banho. Cadê? Eu tô vendo só minha cabeça ali, ó. Vou botar um baldinho aqui, ó. Vou molhar. Joga, tira o chapéu pra não molhar o chapéu. Não, que isso. Ele é a prova d'água. Ele é careca, ele não vai querer tirar. Cala a boca, não é por isso não. Mas como é que toma banho? Deve estar com cheiro de CC nessa cabeça? CC não tem cabeça, não, doida. Tem tempo que tá aí já, gente. É que como é que tira com chifre aqui no meio? É uma boa pergunta. Você já tirou isso aí alguma vez na sua vida? Óbvio que não. Medo. Nasceu com isso? Não, eu tô só brincando. Eu ganhei esse aqui do doutor. O cara tomar banho? Dá banho em mim também, Robin. Ai, eu dobrei. Deixa eu pegar a agulha aqui. É, mas ela tá dando banho em mim. Não, dá licença. Você é reno. É porque você não assina em mim pra caçar a língua? Às vezes só. Uma vez no mês tá bom, né? Eita. 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 Opa, caí aqui sem querer. Gente, peraí que eu... Queria tanto que eu desse banho que colocou até no mesmo espaço, né? Pra eu tacar água nos dois de uma vez. Vai. Mói os dois. Que é um pouquinho de água pra Nami. Eu achei a Miguelada essa água. A gente tá no Ceará. Tomando um banho. Já terminamos? Eu posso ir embora? Nada. Agora é que a gente vai ali pra água. É, não. Isso aqui é só as preliminares do banho. Mas se já tomou banho, por que eu tenho que entrar no banho de novo? Não, é pra não entrar na água termal sujo. Eu vou alfogar aqui igual na água lá ou tá tudo sujo? Acho que não. A água é diferente. Não, é rasinho. Pode entrar. É rasinho. Eu não sei se essa aí é a mais rasa. Você jura pra mim, Nami? Tem que ver qual que é a mais rasa. Eu quero fazer esplê. Você tá de boa? Tá de boa. Acho que ele tá dentro da água. Ai, peraí. Vem. Levanta ele. Vem cá. Levanta, levanta. Tira ele d'água, tira ele d'água. Eu quero que não eu quero isso aqui, Javi. Tá cheirando. Só fica na pontinha. Fica na pontinha do pé. Eu tô. Eu acho que tem outro que é mais de boa. Vamos, vem cá, vem cá. Vamos numa mais curtinha. Essa aqui, ó. Ai, isso foi muito desgostoso. Vem cá, chapa. Onde você tá? Ai, aqui. Ele não consegue, meu Deus. Ele pulou na água mais funda. Vem cá. Ai, conseguiu. É isso aqui? Pula aqui, pode pular. Vai. Isso. Ele tá afundado também. É, fica na pedrinha aqui, ó. Na pedrinha. A pedrinha, bota o pedrinho lá. Nossa, você é muito feliz, gente, Robin. Isso. Aí, boa. Tá, agora eu posso ir embora. Vai que não. Agora que a gente vai começar a curtir. A curtir o quê? A água. A água. A gente é pirata, a gente vê água todo dia. Olha o calor subindo. A água que é diferente. É pra abrir os poros. Pra quê? O que que é por quê? Poro. É pra fazer skincare aqui, ó. Pra limpar o tempo. Ah, é pra ficar bonito, cheiroso, seduzente, é? Sim, pra você. Vai, vai. Ficar todo machão, todo bonitão. Ai, eu tô entendendo. Eu quero ficar todo chique. Depois a gente pode comer também. Eu achei que teve isso alguma coisa correndo ali atrás, mas acho que eu tô louco. Corre. Eu acho que você tá ficando maluco. Tem nada, não. Você tá ficando louco. Acho que só veio a gente aqui. Nami? Oi. A água tá boa? Tá, tá gostosa. Tá quentona. Cadê que tá? Tá aqui. A água quente é bom, né? Eu tô ficando com fome. Com fome? Você quer que eu vá atrás de comida? Acho que a gente podia ir todo mundo atrás de alguma comida, né? Bom dia. Pegar alguma coisinha, fazer um lanchinho? Ó, tem uma casa ali que a gente pode ir lá ver se tem comida. É verdade. Você tá brincando com as tetas, né? Tava pensando se tinha livros lá pra eu ficar lembrando. É minhas tetas. Vamos lá, eu não quero mais tomar banho. Eu não aguento mais. Já cansou de tomar banho? O menino não consegue curtir o momento. Tô otário, toma banho, mãe. Não dá, não dá. Esse guri não gosta de banho. Ele é o taco. É só lamber. Cara, você não acha mais nojento lambê do que só entrar lá? Você tá ouvindo esse barulho? Não. Fiquem aqui rapidinho. Eu vou verificar uma coisa. Quer poder ter a chance de conversar com a gente, participar de brincadeiras e eventos? Então faça parte agora mesmo do servidor do Discord da MiraiJump. Link nos comentários. Tá tomando banho. Gente, cadê vocês? Não quero o que eu vou ver. Mãe, o que aconteceu com vocês? Ela tá treinando contorcionismo. O que você foi fazer lá, Chopra? Não, nada, não. É que por algum motivo, eu... A gente não tem que sair daqui, não, tá? Vamos tomar um banho e relaxar. Ué, a gente não queria comer? Eu tô com o come. Não, a gente não come depois. Aproveitar a agulha, ó. Slap, slap, slap. Mas você não gosta de água? Agora eu quero tomar banho. Mas é que se a gente sair daqui, eu vou apanhar, mami. Apanhar aqui? Você vai apanhar de quem? Eu tô aqui. Não, é que eu fui lá verificar na casa e o pessoal lá tá usando, aí falou que vai... Que pessoal? Uns outros hóspedes. Ah. Não, não, olha aqui, olha nos meus olhos, nos meus olhos. Toma um banho aí. Você tá com alguma coisa no olho? Não, meus olhos são muito lindos. Não é possível. Você tá com alguma coisa no olho? Ó, vem cá, olha nos meus olhos. O que é que você tá vendo no olho dele? É porque o meu olho é bonito, não é? Eu acho que tá conjuntivite. Conjuntivite? Será? Mas eu só dou banho, olha nos meus olhos todo dia. Vem cá, vem cá, deixa eu dar uma olhada. Mas tem umas remelinhas ali. Deixa eu dar uma olhadinha. E olha perto. Vem cá, vem cá. Bem pertinho aqui, vem cá. Deixa o olho bem aberto. Bem aberto? Bem aberto, bem aberto. Uhum, sim, tá bom. Que isso? Que coisa! Lembra, eu tô na bubol. Olha que eu tenho uma aqui. Hum, na bubol, vocês querem? Você vai cheirar isso aqui agora? Não vai derreter nada? No meio da água? Não, não, é só tomar cuidado pra não molhar. Hum, isso aqui dá uma fome depois. Você deveria tá cheirando isso? É o quê, doida? Você deveria tá cheirando isso? Sim, por quê? Agora? Uhum. Por quê? Nem comeu nada. Pra dar fome depois. Ah, mas você já não tava com fome? É que não dá pra comer agora, então eu vou ficar com mais fome. Ah, a gente pode ir lá, a gente conversa com os hóspedes pra ver. É leite. Pode ir. Leite? Não. Eu sempre ando com um desse. Você vai me dar dessa vez? Acho mais que eu pedi você no lugar. Não, porque não vou. Então, acho que a gente devia ir lá na casa. Você vai beber tudo? Você não vai nem oferecer um leitinho? É, nem ofereceu. Eu ofereci sim. Pra mim, você não ofereceu. Você quer? Não quero. Bebe aqui. Mas eu vou dar na tua boca, porque tem gulosa. Pode ser. Abaixa aqui. Aqui, ó. Vai. Tá bom, tá bom. Chega, chega. Quando eu pedi, nunca nem quis me dar. Você quer também, mamãe? Eu quero, cara. Ai, mano. Experimenta o leitinho de chopper. Daí, daí. Não fala isso, não. Ela não me fala coisa estranha, né? Vai, bebe tudo. Tá muito longe. Chega mais perto, mamãe. Tá quase, tá quase. Chega. Aí. Aí, ó. Gu, 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 gu. Tá um pouquinho. Chega, chega. Tá bom. Deve ter acabado já. Hum, eu acho que já dá pra gente ir, né? Já acho que já não tem. Será que os hóspedes foram embora já? Vamos comer alguma coisa? Deixa eu verificar. Deixa eu verificar. Vai verificar? Vai lá. Já volto. Eu tô com uma fome, mamãe. Você não tem noção. Agora tá com vontade de botar aqueles roupão. Ficar deitada, comendo, pegando um livro e lendo alguma coisa. Acho que eu vi alguém passando ali, mas acho que eu tô ficando é doida. Tá cheio de gente aqui. Ó. Ah, chopper correndo ali. Chopper? Chopper! Chopper! Ei, garota! Oi! Oi, chopper! Oi! Cadê? Oi! Eu invadi. Eu fui dar uma verificada lá na casa e dá pra gente ir sim, não tem problema não. Então vamos lá. Eu acho que era. Gente, se você estiver ouvindo um pessoal gritando, eu perguntei já é outros hóspedes que dá trabalho. Meu Deus, olha aqui nos meus olhos o nome de hoje. Correndo? Não, não é o Sandy, não. É só um cara que é bem parecido. Gente, por que tem alguém parecido com o outro lado atrás dele? Nome? Oi, chopper. Cadê a Robin? Eu acho que ela foi fazer alguma coisa. Será que ela já foi na frente? Ah, vamos ver. Vamos ver se ela tá lá na comida. Tô com fome. Mas se você ver o cara que parece o Sandy, não é ele não, tá? Ignora ele. Quem que é? Não, é o primo dele. Ele tem primo? Tem, por quê? Qual é o primo que é? É o Sanjo. Ah, nunca ouvi falar disso aí. Vamos comer alguma coisa? Por favor. Ah, eu tô ouvindo o barulho dos hóspedes. Nome, espera aí. Tem certeza? Pode entrar. Não tem problema. Não tem nada contra a gente. Um segundinho, um segundinho. Eles podem estar sem roupas. Ah, tá bom. Aguarda aqui fora. Pode entrar, Mami. Não tem ninguém. Tô indo. Não tem ninguém, Mami. Aqui, tá entrando. Tem ninguém mesmo? Não tem, não. Por que você tá rindo? Não, é porque eu pensei numa coisa muito engraçada só. Olha aqui, ó. Tem comida aqui em cima. Tem aí em cima. O que você quer comer? Ah, deixa eu ver. Ah, acho que isso aqui tá mais gostoso. Então senta aí. Vai comer. Ai, consegui. Você chegou no melhor momento. Comida, finalmente? Vem, mana. Vamos comer. Come rapidinho. Eu já volto. Eu vou ver ali. Oi, gente. Oi, Jopper. Oi, Jopper. É o que ficou mais precioso no mundo. Evitem olhar ali pra fora. É que fora que tá tendo uma catástrofe e tal. Lá fora? Não tá esperando pra ver aqui, ó. Tá de boa. Não, mas evita olhar lá pra fora. Quer comer, filho? Não, se distraia com minha cara, assim. Não olha pra fora. Se distrair? É. É o que vocês estão fazendo. A gente tá comendo. Comendo? Nossa, o que é isso aqui? Isso é um... É um... Cara, parece um bambu. Parece um macarrão gigante, né? Um macarrão gigante também. Deixa eu provar. Ah. Vocês sabiam que tem uma piscina ali fora também? Se quiser ir depois. Flora, o que você tá fazendo aqui? Não, não. Tá fazendo ali fora. Tá chovendo. Sandy falou que tinha comida aqui. Tinha bebida. Você tá espionando as garotas. Não, tem bebida. O que tem aqui fora? De interessante. Onde? Vem, vem aqui. O que é que? Sandy? O que tá fazendo aí, chapa? Ah, não. Eu tava olhando a vista. Eu só tava... Não olha aqui, tá? Que vista? Ah, tem bebida. Quero ver se é bonita. Ah, Bela Crista. Ali que a gente tava tomando banho bem ali. Nossa, mas dava pra ver tudo. É. É, eu peguei esse local aqui. Ainda bem que ninguém conhece. Não é, senão eles conseguiram ver a gente tomando banho. Pois então. Sim, é. Que bacana, né? Que bacana, assim, esse local. Essa vista linda. Ai, eu vou dar uma olhada ali de novo. Porque o Zizinho aqui tá barulhando. Você não tá parando quieto, né, guri? É que eu sou proativo. Eu pensei que ele ia ficar com a gente, mas... O que você tá fazendo aqui, Sanky? O que é, seu lixo? Por que você tá tentando explorar elas? Elas não podem saber que eu tô aqui. Mas por que eu tô trabalhando em companhia? Porque elas são lindas e você tá tomando banho. Zoro, por que você tá olhando elas, Zoro? Que tu quer, Chopper? Vem cá. Você é um tarado. Eu não tô olhando elas. Eu tô impedindo aquele gado de merda que, inclusive, acabou de entrar lá no banheiro com elas. Ah, não. Elas não estão no banheiro. Elas estão ali do lado comendo. Como que eu posso fazer esses dois becils saírem daqui? Que eu só queria tomar um banho, pai. Mas esses dois infelizes não tá deixando. Ele vai acabar ferrando a gente. Ele faz barulho demais. Meu Deus. Oi, meninas. Bah, mano. Não fala japonês. Oi, Chopper. A gente tava tentando descobrir se o Sanky era bom. Ah, ele deve ser muito bom. Já deixaram tudo preparado aqui. Mas eu não posso beber bebida alcoólica. Sanky é fraquinho. Peguei. Obrigada, obrigada. Eita. Galera, caiu um raio muito perto aqui. Gente, eu tive uma ideia. O qual? Já que lá naquela piscininha que a gente tava, não tava muito legal, não tinha muito o que fazer. Vocês não querem ir pra sauna aqui do lado? Pode ser. Porque isso aí é um apartamento legal. Podemos? Vamos lá. Lá deve ser mais escondido, pra eles não olhar elas. Ou tá quente aqui dentro, hein? Eu sou em túnel da sauna. Vai, dança, gurinha. Mas evita olhar ali pra porta, pra animação pra mim. Dança. O que que tem na porta? O que que tem na... Não, é que é aberto ali. Quem que tá ali fora? Não tem ninguém lá fora, não, Nami. Calma aí, que eu tô achando isso aqui meio estranho. Estranho? Não, não tem nada, Nami. Olha só, o Chopper, eu tô vendo o Sanky ali fora. Tô achando isso aqui meio estranho. O Sanky agora não vai pra você, Nami. Não, 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 o Sanky não. Vocês não tão vendo nada ali. Eu tô vendo... Você não tá vendo lá fora. Quem tá ali fora? Olha só, não tem ninguém aqui. Ufa, ó, vamos voltar pra sauna. Ela tava tão quentinha. Eu juro que eu vi gente aqui, guri. Não tem ninguém aqui, meu Deus. O Sanky correu ali atrás. Eu ouvi barulho até atrás. Não, 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 não. Eu ouvi barulho até atrás. Eu tô começando a achar que você tá assombrado. Olha aqui. Ó, o que que é isso aqui? Não vai aí não, Nami. O que que tá acontecendo aqui, Tiola? Me explica direito. Hum, tá, eu vou contar, Nami. Me conta. O Sanky, o Zoro e o Sof estavam espionando vocês a tomar banho. Eu não queria falar pra não deixar vocês com raiva. Você tá me tirando. É verdade. Eu vou achar esses rapazes, eu vou dar um cacete mesmo. Eles tão bem aqui do lado. Cadê eles? Eu aguentei mesmo. Oi, Sanky! Eles saíram correndo. Sanky, vem cá. Ele tá me devendo 700 mil BN. Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha. Ajuda nós na divulgação que vamos ser felizes.